Leandro, faz um vídeo sobre religiões, queria saber sobre as dos índios, vocês sabem que o nosso livro de Urântia, ah tá, quem são os reveladores, beleza, daqui a pouco eu te respondo, mamado, vocês sabem quem que os nossos reveladores, falando reveladores aí, tranquilo, um abraço, nossos reveladores, eles deixaram pra gente detalhes sobre a nossa história, inclusive a dos índios, que é uma história muito rica, porém, poderia ter sido melhor, como vocês vão entender aqui nos textos que nós vamos estar lendo aqui no momento, mas, ainda assim, eles conseguiram manter, até que de forma exagerada, a sua cultura, poderiam ter melhorado um pouquinho, como vocês vão ver aqui agora, porque o plano real era que todos se mesclassem, vamos ver aqui o texto que está na página 723, ao qual diz, o homem vermelho, esses povos eram espécimes notáveis da raça humana, e sobre muitos aspectos superiores, a Andam e Fonta, que foram os primeiros seres humanos do nosso planeta, eles formavam o grupo mais inteligente, e foram os primeiros filhos sanguígues, sanguíques, a desenvolverem uma civilização e um governo tribal, você vê, como que os índios, os seres vermelhos, eles eram tão, mas tão inteligentes, que eles foram os primeiros a desenvolver civilização e um governo tribal, eles sempre foram monógamos, monógamos, mesmo os seus descendentes mistos raramente praticavam poligamia, um detalhe que eu descobri, essa semana passada agora, aqui em Panamá, onde eu vivo atualmente, existe uma tribo de índio, que aceita a poligamia, porém, pode ser só duas esposas, mas, aceita a poligamia, é só um detalhe só que eu descobri, esses dias aí, em tempos posteriores, eles tiveram problemas sérios, prolongados com seus irmãos amarelos na Ásia, foram ajudados pela invenção prematura do arco e flecha, do arco e da flecha, ou seja, também inventaram o arco e a flecha, claro, é uma invenção deles, e para caçar, né, mas também para se defender, mas, infelizmente, herdaram uma tendência forte dos seus antepassados, de lutar entre si próprios, e é aí que entrou o grande problema, né, e isso os enfraqueceu, tanto que as tribos amarelas tornaram-se capazes de expulsá-los do continente asiático, ou seja, tirando ali um pouco do povo mongol, que ainda é um resguiço que tem do povo, dos povos vermelhos, mas é uma mesclagem dos vermelhos com os amarelos, o povo vermelho, que são hoje os índios, eles migraram todo para a América, todos eles vieram para cá, para a América, e cobriram toda essa área ali, beirando ali também, e se expandiram para os continentes, mas, como foi dito aqui, né, o grande problema, foi essa briga constante que eles tinham entre eles, eles não conseguiam se unir, nem até esse momento, eles não conseguiam se unir, mas aí vamos chegar no ponto agora, que é o ponto definitivo, que realmente levou eles a se unirem, Murilo Wilson, manda salve, e aí Murilo, seja bem-vindo, meu amado, salve para você aí, e para os demais que estão assistindo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Mateus Vitor dizendo, pena que continuaram tribais por um tempo até demais, vamos entender por causa de que é isso aqui agora, meu irmão, agora vamos entender por que eles se tornaram tribais, até os dias de hoje, diga-se de passagem, vamos lá, vamos continuar aqui na leitura, e aí surgiu um grande líder, o Onamona Lonton, demorei muito tempo para decorar, mas agora eu já sei, por causa desse grande retrocesso, que era das brigas que eles tinham, houve esse retrocesso gigantesco, os homens vermelhos pareciam condenados, quando, há cerca de 65 mil anos, Onamona Lonton, surgiu como seu líder, e libertador espiritual, ele trouxe uma paz temporária, entre os homens vermelhos americanos, e reavivou a sua adoração do grande espírito, Onamona Lonton, viveu até 96 anos de idade, tempo para caramba, aquela época também, e manteve o seu núcleo central, em meio às grandes secóias da Califórnia, secóias são aquelas árvores, tronco gigantesco de largura, e também são imensas de altura, muitos dos seus últimos descendentes, chegaram até os tempos modernos, entre os índios pés negros, então gente, o Onamona Lonton, que hoje, ele é um dos 24 anciões, 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 é alguma coisa desse tipo aí, porque tem anciãs, anciões e anciãos, mas os três estão corretos, mas como está no livro de hoje, eu não me recordo, mas acho que é anciãs, ou anciões, não lembro, então ele, como também é um dos 24 anciões, ele levou um pouco, pelo menos um pouco, da união dos povos vermelhos na América, tanto o Norte, depois foi descendo também a cultura dele, e introduziu a ideia do grande espírito, que aí, no caso, nós sabemos que o grande espírito, que ele falava, é o Pai Universal, e aí, então, houve-se um pouco de união, então eles começaram, dali em diante, a fazer, essa, proliferação das raças, até que foram, né, colonizados, digamos assim, mas ainda houve uma resistência, vamos continuar, como eu citei aqui, ó, a mistura das raças, é importante, porque os índios, não quiseram se mesclar, como diz aqui o texto, eles, houve muita resistência, como há até hoje, né, até hoje, eles não querem se mesclar, o que houve foi, é, escravização, é, escravização de índias, né, que pegavam lá no laço, a minha bisavó, a minha avó contava que a minha, Minto, a minha bisavó contava pra gente que a avó dela, né, que já era, avó não, a mãe dela, que era a minha tataravó, foi caçada no laço, foi uma índia, que foi caçada no laço, lá no Brasil, pra vocês terem ideia, né, era assim que funcionava, eles eram como bichos, caçavam no laço, pra poder, ter relação sexual lá, os portugueses, né, e eu também tenho um pezinho lá em Portugal, tanto na parte de pai, quanto na parte de mãe, depois de haver, passado para a América, vindo da China, o homem vermelho do norte, nunca mais entrou em contato com outras influências do mundo, exceto o esquimó, até que mais tarde, fosse descoberto pelo homem branco, e foi uma infelicidade, aí que entra o porquê, que até hoje eles estão atrasados, né, uma infelicidade, que o homem vermelho, tenha quase completamente perdido, a oportunidade de ser elevado, por uma mistura, com o sangue adâmico posterior, como aconteceu, o homem vermelho, não podia governar o homem branco, e não queria servir voluntariamente a ele, nessas circunstâncias, se as duas raças não se misturam, uma ou outra fica condenada, por quê? O Adão e Eva veio, e ficou mais próximo da Europa ali, do Oriente Médio, como nós sabemos onde foi, os dois, os dois, Éden, né, os dois paraísos lá, então, quando eles começaram a se proliferar, o povo adâmico, eles começaram a se proliferar, entre os povos amarelos, entre os povos índicos, que são os negros, entre os povos, que eram da raça violeta, que é o que a gente conhece hoje como os brancos, e aí eles desenvolveram com o DNA do povo adâmico, é um DNA celestial, já a raça vermelha não, a raça vermelha, tem muitas tribos aí, que elas podem ser consideradas como os originais ainda, elas são originais da criação, elas não tiveram a miscigenação junto com o DNA adâmico, não todos, vocês podem ver que hoje, eu até ia fazer essa pesquisa, mas acabei esquecendo, eu ia procurar se existe algum, alguma figura importante no mundo, que seja um descendente de índio direto, do índio, que teve uma mesclagem com o povo da Europa, que se destacou dentre os outros, porque isso seria notório, seria uma coisa até óbvia, porque ele teria essa miscigenação com o DNA adâmico, e o DNA da raça vermelha, que é um DNA de guerreiros, imagina a beleza, a formosura que seria o povo, o da raça vermelha, crescendo, miscigenado com o DNA adâmico, seria maravilhoso, mas infelizmente não teve isso, e hoje aí nós vemos nossos irmãos índios ainda um pouco involuídos, entre aspas, porque essa involução pode não ser tão maléfica assim, porque se nós também tivéssemos mescado, nós também perdemos, a humanidade também perdeu por causa dessa miscigenação, porque não houve essa miscigenação, porque se houvesse essa miscigenação, nós hoje teríamos muito mais influenciados, eu, por exemplo, fui influenciado pela raça indígena, o Brasil, sim, tem uma miscigenação muito grande com a raça indígena, com o povo vermelho, agora, se os povos americanos, os indígenas, os americanos, também tivessem feito essa miscigenação, o mundo também teria muito a ganhar, com o que iria aprender com essa mescagem de DNA, mas infelizmente não houve, não aconteceu, né? Legenda por Sônia Ruberti Amém.